Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Amado irmão, amada irmã, saúde e paz Juntos, congregados ao redor da Mãe Maria, Mãe de Deus e Nossa Aqui estamos Para escutar a palavra santa Que a nossa escuta seja orante, amorosa Para que escutando essa palavra a interpelação amorosa que Deus nos faz Toque o mais profundo do nosso coração É uma necessidade nossa Não é uma obrigação É uma necessidade de todos nós Nossos corações precisam permanentemente Alcançar a modulação com o coração de nosso Deus Para não perdermos o rumo Para que a nossa vida não se torne pesada Para que brote em nós pela escuta da palavra santa de Deus Aquela sabedoria que nos capacita na condução de nossa vida Por isso alegro-me de estar aqui compartilhando a palavra santa de Deus Com o seu coração, com a sua vida Desejoso de que escutando juntos a palavra Nos tornemos Na família, no trabalho, na igreja, no mundo Um sinal vivo da presença amorosa De Cristo, o Senhor de nossa vida Enquanto Jesus estava falando Um chefe aproximou-se Inclinou-se profundamente Diante dele e disse Minha filha acaba de morrer Mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e o seguiu Junto com seus discípulos Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia Há doze anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto Ela pensava, consigo Se eu conseguir Ao menos tocar no manto dele Ficarei curada Jesus voltou-se e ao vê-la disse Coragem, filha, a tua fé te salvou E a mulher ficou curada a partir daquele instante Chegando à casa do chefe Jesus viu os tocadores de flauta E a multidão alvoroçada E disse, retirai-vos Porque a menina não morreu Mas está dormindo E começaram a caçoar dele Quando a multidão foi afastada Jesus entrou Tomou a menina pela mão E ela se levantou Essa notícia espalhou-se Por toda aquela região Amado irmão, amada irmã A figura desta mulher Que sofria de hemorragia Há doze anos E que veio por trás E tocou a barra do manto do Senhor Torne-se para nós Uma referência importante Para o caminho de nossa vida Sobretudo porque ela pensava consigo Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele Ficarei curada A confiança incondicional em Deus Pela claridade de que é em Deus Que está a fonte de toda a força Da força amorosa Que nos devolve a inteireza que perdemos Em razão do pecado Em razão de nossas fragilidades E ela tinha razão Uma razão que deve nos convencer E nos colocar no caminho da nossa vida Para além de tudo Conduzidos por esta confiança em Deus Ela ouve Coragem, filha A tua fé te salvou Salva pela fé Isto é, pela experiência De escancarar o seu coração Para Deus Que escancara o coração Para quem? Para Ele O seu coração escancara É o que nós somos chamados a viver Meditando a palavra santa de Deus Sem nenhum sentido Equivocado De magia De mágica Deus não é um mago Deus é Deus O Senhor da vida Por isso aquela mulher simples De dentro do sofrimento De mais de 12 anos Nutriu esta confiança profunda em Deus Que a conduziu Por 12 anos Certamente 12 longos e sofridos anos E ela caminhou nesta esperança E encontrou aquele que a fonte Assim como para aquele chefe Que se inclinou diante de Jesus E pediu para sua filha Dando a ele a notícia A minha filha acaba de morrer Coloca no coração de Jesus O coração de um pai aflito e sofrido Pela perda da filha E Jesus vai à sua casa Lá chega e encontra Tocadores de flauta Aqueles que estavam tocando Exatamente para poder Velar a menina que acabava de morrer E com uma multidão alvoraçada Jesus diz Retirai-vos Porque a menina não morreu Mas está dormindo Eles não compreendiam Portanto como aquela mulher Que sofria de hemorragia Que ali estava presente o Senhor E caçoaram dele A multidão afastada Jesus entra Toma a menina pela mão E ao tomá-la pela mão A levanta Devolve a ela Portanto Como uma ressurreição A força da vida É ele quem pode Uma notícia que se espalhou por toda a região Porque é ele a fonte São Clemente I Papa escrevendo sobre a carta aos coríntios Nos diz Nos diz portanto Unir-vos aos santos Porque os que deles se aproximam Serão santificados O santo dos santos Ao qual temos que nos unir É ele, Cristo E unindo-nos A aqueles que a Cristo Se unem E por isso são santificados Nós nos unimos Na força do amor É esse o nosso desafio É esse o nosso caminho Por isso São Clemente comenta Com o inocente serás inocente Com o eleito serás eleito Com o perverso Usarás de astúcia Por isso nos unimos Aos inocentes E aos justos Eles são eleitos de Deus E é por isso que a gente compreende A existência de lutas De cóleras De dissenções De divisões E de guerras Porque não estamos unidos Ao santo A este Deus Que é um só Um só Cristo Um só Espírito Que derrama em nós A força desta graça Peçamos a Deus Pelas nações Pelos povos Por nós Para que nos unamos a Cristo O santo A fonte E assim possamos ser Resgatados da nossa morte Da nossa fragilidade Das nossas enfermidades E assim possamos viver Na força do amor Supliquemos esta graça Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado com igual confiança Vós recorro Ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso Dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão Amada irmã Com alegria Da Irmida Da Padroeira Do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanha E nos abençoa Do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amém